Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. O elemento do acaso, ele tem a propriedade de campo. Ele não é uma propriedade agente. Ele é uma propriedade contemplativa. Ele é uma propriedade que tem a capacidade de se expandir e de se contrair. Como a artéria do nosso corpo. Mas quando a artéria do nosso corpo se expande e se contrai, é porque ela está dando campo para o sangue passar em uma determinada pressão. Então, nesse sentido, a veia no nosso corpo, não a veia que a gente põe, mas a veia onde o sangue passa, ele representa muito mais o elemento de acaso do que o tubo na parede, onde passa a água do chuveiro ou qualquer coisa que seja. Certo? O conceito de acaso, ele é um conceito contrático. Ele é um conceito expansivo. Se você não perceber isso dentro do conceito do acaso, se você entender que ele é apenas um campo, é ruim. Porque você perde a principal, como diriam os indianos, a principal beleza do conceito de acaso. Que é essa capacidade de se transformar para que determinadas outras coisas possam existir dentro delas. Ok? Por isso que é ruim traduzir acaso como espaço. Ok? Nesse sentido, é melhor traduzir acaso como veia, entre aspas, ok? Onde você tem um elemento no teu corpo humano que todo mundo conhece. Que, por exemplo, quando você está numa relação onde o acaso está pequeno, você se sente engasgado. Porque o acaso está muito relacionado ao chakra da garganta. E o que você sente? Você sente que a tua garganta fecha. A tua garganta trava. Porque o elemento de acaso no teu sistema está baixo. Ok? Certo? Em termos de outros, isso está muito relacionado ao Júpiter, que o Júpiter é quem governa isso. E basicamente você trabalha isso através de gratidão. Porque quando você trabalha a gratidão, você não tem pesar. Mas aí são, digamos, desdobramentos. A ideia da cultura verde é que assim, você vai vendo diferentes dimensões do mesmo assunto. Como a Ayurveda vê o acaso, diferente como o Sankito vê o acaso, que é diferente como o de outros vê o acaso, que é diferente como o Vasco vê o acaso. Conforme você vai vendo ferramentas para olhar aquilo, o Yoga vê o acaso, entende? O Yoga vê o acaso, principalmente, através do Vishuddha Chakra. O Ayurveda vai ver através desse campo que contrai, etc. Ok? Bom, um segundo elemento que vem a partir do Acaso é o Vaio, que é traduzido pessimamente como Ar, mas aqui a gente pelo menos vai traduzir ele como Vento. Ok? O Vento, ele tem uma característica importante, que ele só existe quando ele está se movimentando. Então, o Ar, sem estar com o movimento, não é Vaio. Se o Ar está parado, para a perspectiva do que a gente está conversando aqui, isso não tem a natureza de Vaio. Por isso que é muito melhor traduzir Vaio como Vento. Porque nunca Vento está parado. Por definição, para ter Vento, ele está se mexendo, certo? Definicional. Então, a ideia de Vaio é que ele carrega alguma coisa do ponto A para o ponto B. Mas, no geral, ele não transforma muito isso. Ele pode deixar isso que ele carregou de uma maneira um pouco mais seca. Ele pode carregar isso deixando isso de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais áspera. Aqui no Ayurveda vai dar muitas características que a gente chama de Vato. Por exemplo, eu falando aqui. Eu estou levando, digamos assim, Prana de dentro para fora. Isso está deixando minha Ayurveda mais seca. Ok? Nunca quando você fica falando muito e a tua garganta fica mais úmida. Ela sempre vai... O Vaio sempre vai ter essa característica de ressecar. Essa é uma característica muito importante do Vaio. Ok? Se você tem muito movimento, ele, por definição, ele resseca. Esse é um entendimento importante. E o que acontece? Isso na vida, às vezes, na vida, as pessoas nos relacionamentos estão fazendo coisas demais. Coisas demais. Isso faz com que o afeto se perca. considerando mais a parte do psicodrama que a gente está conversando. Ok? Então, em termos de acaso, quando o elemento fica perturbado, as pessoas ficam sem espaço. E quando elas têm, digamos assim, espaço demais, elas também se desprendem. Vão, digamos assim, se desconectam. Ok? Então, a Veio não pode estar nem grande demais, nem pequena demais. Certo? Quando o Vaio, ele está muito hiperacelerado, é aquele casal que está, ou aquela família, ou qualquer coisa, está fazendo muita coisa e não tem exatamente muito tempo de se relacionar. Porque o excesso de movimento está desgastando as relações porque elas estão perdendo lubrificação. Elas estão perdendo intimidade. Elas estão perdendo assertividade. Ok? Está lá, digamos assim, viajando para não sei quanto tempo, não sei quantos empregos, etc. O Vaio é uma coisa que acontece muito nas relações e que elas ficam ressecadas por excesso de atividade. Ok? Elas não ficam queimadas, como no caso do Agni, que a gente vai ver a seguir. Ok? Elas ficam ressecadas. Certo? E, no geral, como a afetividade envolve esse Nehama, envolve elemento líquido, que a gente vai chegar lá, o Vaio destrói a capacidade de a gente manter a afeição. Porque o Vaio destrói a nossa capacidade de manter o óleo, a oleosidade, que é, no Ayurveda, a capacidade de a gente ter amor. Sempre que você não tem atrito, você tem amor. Sempre que você tem atrito, não tem amor. E Vaio, por ressecar, gera atrito. Ok? Que é a maior parte do que acontece hoje em dia. As pessoas estão muito tempo no WhatsApp. E elas estão, digamos assim, ressecando a capacidade delas de ter uma comunicação carinhosa. Elas, né? Como se eu tomei não. Bom, o Agni é o conceito de, entre aspas, fogo. Ok? Mas não é um fogo tipo da cozinha que está cozinhando a comida na panela só. É o fogo muito mais a fogueira. Ok? Então, uma característica importante do Agni é que ele é o primeiro elemento que tem uma direção definida. Ele vai de baixo para cima. Por natureza, o Vaio, ele tem uma direção errática. Ok? O Akashi é onde dá a possibilidade de direção. O Vaio, ele tem uma direção frágil, digamos assim, cada hora ele vai para um campo, depende. A gente tem, depende. O Agni, ele já é um pouco mais decidido. Ele não quer sempre subir. Ok? O fogo, você pode botar de cabeça para baixo, para cima, para o lado, não sei o que. Ele sempre vai ter uma natureza definida de ir para cima. Ok? E essa capacidade de ir para cima com intensidade gera penetrância. Ok? Então, isso faz com que, em termos de relacionamento, o elemento do fogo tenha muito relacionado à capacidade de um se sobrepor ao outro e um comandar o outro. Um, digamos assim, dominar o outro. Ok? Porque a natureza de Agni é de se expandir e, de alguma forma, de converter os outros em você. Da mesma forma que o fogo vai transformando tudo que está na frente em fogo, o Agni procura, de alguma maneira, controlar os outros elementos. Transformando eles nele. Ok? Quem manda a terra, quem manda a água, quem manda o vento, quem manda o que seja. O Agni então não consegue queimar o acate. Ok? No corpo, o Akash está relacionado ao Bishu do Tchaca, elemento de comunicação, integração de Júpiter. O Vaio está relacionado ao Anahata Tchaca, que é a nossa capacidade de sentir. Ok? Então, quando a gente está com o Vaio funcionando bem, a gente consegue sentir os outros. Quando a gente está muito ressecado, a gente se torna insensível. Ok? Porque sentir envolve você ter água no teu corpo. Se você não tem água no teu corpo, se você não tem água na tua boca, etc., você não consegue sentir, você consegue até receber o estímulo, mas aquele estímulo não é processado no teu sistema de uma maneira como uma emoção, como um sentimento. Ok? Que nem quando você está de boca seca. Certo? Quando você está com a pele seca. Certo? Você se torna insensível, pele de crocodilo. Tem essa expressão. Ok? O elemento do Manipura, do fogo, do Agni, ele está relacionado à capacidade de ação e determinação e sobrepor aos desafios. O Agni não quer nem saber. Ele quer queimar. Ok? E a única função dele é queimar e meio que não se importar com o que está na frente. A gente está escutando a história do Mahabharu e está lá do Agni queimando a floresta inteira e querendo que tudo morresse. Ou seja, não é que ele é mau. É que ele tem uma função, queimar. E quem estiver na frente, ele queima. Ok? Então, isso em termos de característica para negócios, etc., tende a ser muito elogiado no mundo moderno. Porém, para os relacionamentos. Isso faz com que, via de regra, um dos pontos do relacionamento seja exaurido no sentido de queimar. Existe uma diferença do ressecado. Que ele está ali, mas ele fica que nem uma pedra em si. E existe o queimado que ele morreu. Ok? O Agni exaura os relacionamentos e as pessoas elas estão completamente acabadas. Não porque elas envelheceram e foi para evitar, mas porque elas tiveram um infarto. Morreram. Tiveram AVC. Ok? Ficaram irritadas a tal ponto que aquilo dali matou ela. Ok? Então, nos relacionamentos quando uma pessoa pega uma arma e atira na outra pessoa. Não foi por conta do VAI. Foi por conta do Agni. Ok? Então, no geral, prato voando, facada, todas essas coisas estão relacionadas a Agni. Ok? Porque o Agni é quem penetra, o Agni é quem mata, o Agni é quem não se importa. Nesse sentido. Se tiver que morrer, não tem problema, eu vou queimar. Certo? Do lado bom dos relacionamentos, ele permite que haja paixão, ele permite que haja interesse. Se você não tem Agni nenhum, pode te passar a pessoa mais maravilhosa, príncipe encantado, qualquer coisa que você queira imaginar na tua frente. E você vai estar em estado apático. Então, o Agni dá a capacidade de você ter, no bom sentido, o bebido pela vida. Ok? Não só no sentido do bebido sexual, mas você tem interesse pela vida. Ele dá gosto pela vida. Se o U vai, ele, de alguma forma, resseca a tua língua demais. E faz com que você fique com pele de crocodilo. O Agni, quando ele está demais, faz com que você não consiga ter o gosto adequado daquilo. É como se você estivesse comendo uma comida torrada. Ok? Mas quando ele está adequado, você começa, você tem vontade, desejo na vida. Então, por um lado, o Agni excessivo é ruim, por outro lado, o Agni em falta deficiente, fica apática a situação. Você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade nem de, sei lá, de dar cama para fazer xixi. Porque o Agni é quem dá a diva, quem dá a sensação de que vale a pena você ter entusiasmo. E daí pronto, chegamos na palavra adequada para ele. Ok? Em termos de relacionamentos, o grande elemento, o elemento fundamental é ou Jala ou Apas, dependendo de onde você estiver lendo, que vai ser normalmente mal traduzido como água, mas uma boa tradução para ele é líquido. Ok? Porque líquido incorpora tanto a noção de óleo quanto a noção de água. E o líquido tem um movimento bem definido que é para baixo. Vamos ver, você falou o quê? Jala ou Apas, que é um movimento bem definido para baixo, líquido. Ok? Jala. Jala ou Apas, dependendo aí do nível que você estiver conversando. Apas é uma linguagem mais cósmica, é uma linguagem mais, vamos colocar esotérica. Jala é uma linguagem mais pragmática, uma linguagem mais do E.V. Ok? Então, nesse sentido, líquido ou oleoso? Água ou oleoso. Tá? O conceito de Jala é tudo aquilo que se move para baixo e se encontrar resistência, para. A diferença é que o Agni, ele se move para cima e se encontrar resistência, ele tenta destruir aquilo que está na frente. Jala não. Se encontra resistência, ela para e ela se molda, ela se adapta, ela se conforma àquele contingente. Ok? Então, relativamente, na perspectiva do E.V. Quanto mais bem olhado está o teu sistema, mais você consegue enfrentar situações desgastantes, seja pelo vai, seja pelo Agni, e conseguir dar um sebo naquilo, para que aquela situação escorregue e não bata. Ok? Então, a ideia do E.V. é que para os relacionamentos funcionários, você precisa ter um bom nível de aula no teu sistema. Por isso que as pessoas mais cafinhas, no geral, brigam menos. O lado ruim é que eles acabam incorporando muito duas emoções. Mas o lado bom é que aquilo da oleosidade é o suficiente para bater e escorregar, não bater e doer. Ok? Do lado ruim, essa água, ela pode estagnar e virar um pântano de remoto, de arrependimento, de um monte de coisa que a pessoa fica guardando e deixa aquilo fermentando dentro de você. Ok? Porque, teoricamente, essa água, ela tem que fluir. Nenhuma água, nenhum líquido que fica parado fica saudável, apodrece. Ok? Então, por mais que a natureza de Jala seja não brigar a princípio com o que ela está encontrando de sólido pela frente. Ok? Se adaptar, aceitar a situação, ela precisa fluir e esse é o grande desafio da água. Porque, muitas vezes, ela prefere, digamos assim, quando ela não está sendo empurrada nem pelo fogo nem pelo vento, ela tende a ficar parada se ela encontra um sólido. Ok? Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago.com namastê.